Você é daqueles profissionais que faz um pouco de tudo? Isso é muito normal dentro de uma serralheria, mas não agrega valor no seu trabalho, porque você acaba não sendo especialista em nada. Um médico, por exemplo, ele estuda 5, 6 anos para se tornar um clínico geral e depois estuda mais 5, 6 anos para se tornar um especialista. Por que você acha que ele estuda tanto? Se com 5 anos ele já pode atuar no mercado? Porque como especialista em uma área, ele ganha muito melhor, ele agrega valor ao que ele faz. E quando você precisa começar? Agora! Você precisa começar agora, porque amanhã ninguém sabe. Você precisa ter metas e objetivos claros. Você precisa focar nos seus pontos fortes e esquecer dos seus pontos fracos. Nunca é tarde para você começar o seu processo. Reflita sobre isso.